Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês do jogo Among Us, que é um jogo bem divertido que você consegue jogar com amigos e também consegue jogar com outras pessoas aí aleatórias. E muitos de vocês tem a dúvida se dá pra jogar em tela dividida esse jogo aqui, tá? Então é isso que eu vou explicar pra vocês hoje, tirar essa dúvida aí. Eu pesquisei aqui pra tirar essa dúvida de vocês, pra você não precisar aí mais perder tempo depois de ver esse vídeo aqui, tá? E o que acontece é o seguinte aqui, esse jogo aqui, ele não tem tela dividida não, tá? Você consegue jogar com amigos que tenham aparelhos também. Seja celular, seja PC, seja videogame. Belezinha? Então é isso, eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve, até mais.